Você, como você sabe, todo motor a diesel, a ponta do diesel mexe. E como é esperado aqui, a gente tá com um gerador aqui que veio com um problema na parte de bomba de bico. Então se você tem um gerador, não sabe pra quem levar e tá procurando uma empresa especialista nesse tipo de motor, entendeu? Pode trazer aqui pra empresa que a gente dá solução pra esse problema. Nesse caso específico aqui, esse gerador não dava partida, entendeu? Então a gente fez a verificação da parte de bomba, tiramos os bicos e o injetor. Então galera, depois de feito todo o processo aqui na parte da bomba, dos bicos, entendeu? A gente vai verificar se esse gerador vai funcionar em perfeito estado de funcionamento. Entendeu? Como vocês sabem, a Ponta do Diesel é especialista em bombas e bicos de motores a diesel. Bora acompanha comigo aqui o processo, se esse gerador vai funcionar ou não. Beleza? 3, 2, 1... Então se você tem um gerador e tá precisando de uma manutenção, vem pra propriedade que a gente dá solução.